E aqui ó, vamos prestar bem atenção porque nós recebemos a reclamação da Edjane, nossa prezada Edjane. A Edjane mora na Travessa Bela Vista, no Santos Dumont, na região norte da nossa capital. Balança aí o pedido de ajuda dela. Fala Edjane! Essa fossa aí, eu tenho mais de três meses, é muito mais, e três meses mais ainda. Falamos com a Insurna, com a Imurbe, falamos com a Edjane, a Imurbe vem, mexe, só futuca. O problema é lá na esquina, além do posto, é que quando de tantos carros passarem, aí o cano aqui, o rapaz disse que é fofo, tem que abrir aqui. A gente tá aguentando mais com esse mau cheiro. Já tem meses, nem três meses, é meses que a gente tá nessa situação. Oi, Edjane. Olha, eu vou confessar pra você, eu quase preciei mais atenção, mas passarinho, tá conversando junto com a gente, a Edjane conversando com a gente. E o passarinho também, é, o coxinha ama, né, fica apaixonado, mas coisa mais linda desse mundo. Edjane, aí é que tá, né, você falou que futucou, futucou, teve gente lá futucando, 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 conversou com não sei o que, e aí conversou com a Conexão BG. Aí é a diferença, viu, Edjane? Convenhamos, faz uma diferença tremenda. Entramos em contato com a Emurbi, que informou que uma equipe foi até o local e o problema tá resolvido. Edjane, sensacional. Você ouviu a rapidez? A rapaziada fica esperta. Nós também falamos com ela, a Edjane, que confirmou a ida do pessoal. Obrigado, galera, e os trabalhos no local. Obrigado. E a telespectadora também agradece a atenção do pessoal da Emurbi e o nosso coxinha. Ai, que passarinho que é esse, né, coxinha? Queria saber, ai, cadê esse passarinho louco por um passarinho, né? Meu querido coxinha. É, não pode ver um passarinho que fica doido. Se anima, se empolga. Conexão BG, à sua disposição.